1, 2, 3, 4 Salão, samba, salão, samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Já dancei o 2, 3, 4, 5 Mas não sei, me cansei Do ralento, o tchá, tchá, tchá Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do ralento, o tchá, tchá, tchá Só dança o samba, só dança o samba, vai Só dança o samba, vai Só dança o samba, vai Só dança o sol Só dança o sol Só dança o sol Só dança o sol